Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um suco energético natural para o carnaval, para vocês agitar bastante aí no carnaval, tá bom? Então vamos aos ingredientes. Ah, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Vamos lá então! Então pessoal, para a nossa bebida energética natural, nós vamos usar um copo de suco, meia cenoura crua, meia maçã sem a semente, um quarto de uma beterraba e meia manga e uma pitada de canela em pó. Então pessoal, a laranja, a cenoura, a maçã, a beterraba e a manga tem propriedades antioxidantes e energéticas e a canela já dá uma energia a mais, tá bom? Vamos colocar a laranja, vamos colocar a laranja, é um copo daquele ali de 300 ml. Aí a gente vai colocar a maçã, a beterraba, nossa cenourinha, a manga. Vamos colocar aqui uma pitadinha de, assim ó, uma pontinha da colher de canela. E aí vamos bater para nós bebermos essa delícia. Vamos bater então até triturar tudo muito bem. Então pessoal, já batemos aí a nossa bebidinha. Vamos colocar aqui na copo. Olha aí. Vamos experimentar, né? Então vamos beber o nosso suco energético delicioso, pessoal. muito bom, docinho, um gostinho de canela no final. Muito bom. Deixa eu limpar minha boca. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, desse suco energético natural. Se você gostou, deixe seu joinha aqui para mim, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, pessoal. Já estamos quase em 300 mil. Ó, um beijo para quem gosta de carnaval. Vamos pular o carnaval aí com consciência. Tomar cuidado, tá bom? E um bom carnaval para todos vocês, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.